Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzi e aqui estou eu com mais um vídeo e hoje estamos aqui com o nosso vídeo análise do Senior Sacrifice for Redemption. Um dos que eu mais esperei esse ano para poder sair, que parecia ser muito promissor pela sua gameplay, pelo seu trailer. Então é um jogo aí que eu esperei ser lançado e finalmente no dia de hoje, 18 de outubro, ele saiu nas principais plataformas aí, PS4, PC, Switch e Xbox One. Quem tem o Game Pass aí, ele já está lá no Game Pass também e eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Eu joguei ele um pouco antes, graças aos desenvolvedores, muito obrigado por aqui. Vamos falar desse game aí que parece estar muito bom, chamado Senior Sacrifice for Redemption. Bem, primeiro eu não preciso nem mencionar que a sua total inspiração aí foi em Dark Souls e também uma pitada de inspiração em Shadow of the Colossus. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dele, o pequeno enredo que ele possui num sistema bem semelhante a Dark Souls ali que não é contado totalmente direto a história. A história conta de um homem que perdeu a memória e tenta agora lidar com o seu passado. E assim ele vai ter que enfrentar a reencarnação de diversos pecados para poder saber mais sobre a sua memória. E assim sacrifícios devem ser feitos para este objetivo. Cada chefe, ele conta mais ou menos a sua história no começo de cada batalha. A gente possui sete chefes e antes ali de entrar nas tumbas dos chefes, que é uma espécie de pedra que representa cada chefe, a sua história é contada. Um exemplo de um dos chefes, Rafa Anfron, que representa a ira e conta a história de como seu reino caiu. Ou a Levin, que é uma mulher que deixou a inveja de tomar conta do seu ser e graças a uma traição de uma pessoa, ela ficou uma pessoa muito invejosa. Todos os chefes aqui desse game, eles representam basicamente os sete pecados capitais. Uma das melhores coisas que eu pouco vejo no gênero Souls, principalmente nos jogos indie 3D e que eu vi nesse game que merece os meus parabéns, é a movimentação. A movimentação de Sinner está muito boa, lembra bastante os Dark Souls ali. Você não tem aquele rolamento do personagem que parece, sei lá, uma massinha. O personagem parece ser muito louco. Aqui a gente tem uma movimentação bem real. O jogo possui, como eu falei, sete chefes e o diferencial dele é que ele é focado só em batalha de chefes. Você não vai ter um mapa para explorar. Ele tem mais ou menos seis, sete horas de gameplay e possui o efeito que eu chamo de cuphead, que é repetição. Você vai lutar, 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 lutar até conseguir passar desse chefe e isso faz o jogo se tornar longo. Mas em geral ele não é um jogo extremamente grande. Tem uma coisa também que eu não gostei tanto nele, que ele não tem movimentação de câmera. A câmera dele é totalmente presa em apenas um ângulo. Ela não te trola em momento nenhum, então fica tranquilo. Mas você não tem a câmera livre para poder girar e olhar o seu personagem. Então incomoda um pouco nos momentos iniciais. Eu brinco um pouco que ele é um Dark Souls 50%. Por que eu falo isso? Porque ele é como se fosse um Dark Souls ali, com não tanto orçamento igual o Dark Souls tem. Mas em 50% das coisas, por que? Ele não tem, por exemplo, um mapa de exploração, só tem os chefes. E os personagens lembram um pouco as demos do Dark Souls, em que eles já vinham prefeitos ali, com armas e armaduras pré-colocadas. Então eu não sei se eu posso considerar esse jogo um RPG. Porque ele não tem build, você não tem status, você não pode alterar nada no personagem, nem a aparência. Seu personagem já vem daquele jeito. E na verdade ele não tem progressão, igual a maioria dos RPGs, e sim degressão. Eu não sei se essa palavra existe, mas essa palavra vai ser um apelido pra esse jogo. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Você também não tem armas diferentes. Os itens, armas e armaduras serão sempre aqueles que você começou. E o personagem ali, o estilo, o design dele, lembra um pouquinho os shibis. Que são aqueles traços japoneses que o bonequinho é pequeno e cabeçudinho, lembra bastante. Então como eu falei, a gente já começa com os itens aí pré-colocados no personagem. Então a gente vai começar, no total aí, com 4 itens. Que é a poção pra você encher a vida, lança de raio, uma bomba de fogo e um item que você pode imbuir a sua arma com fogo. Mas como a sua arma tá pegando fogo, você vai perdendo um pouquinho da vida ali lentamente até o efeito acabar. As armas a gente tem 3 no total, na verdade 2. Primeira que é uma arma de 2 mãos, que lembra até a Flambergue lá do Dark Souls. E o segundo é uma espada de uma mão com um escudo. Então você pode alternar entre essas armas bem no estilo do Dark Souls mesmo. Se adaptar qual é o melhor pra você. Alguns chefes eu acho até melhor usar o escudo, outros chefes eu gosto mais de usar a espada de 2 mãos. Mas vai mais com estilo. Então você só tem isso, seu personagem não tem nada mais além disso. Variedade de armas, nem variedade de armaduras e nem customização. Por isso que eu falei que eu não considero tanto ele um RPG. E mais talvez um jogo de ação, um action. Por causa desses fatores. E o principal fator do game que eu falei aqui é a sua degressão. O que seria essa degressão aí? Eu dei esse nome aí porque na maioria dos jogos, principalmente nos RPGs. Nosso personagem se torna mais forte e mais experiente conforme a gente progride. Ensiner é totalmente ao contrário. Ele leva o nome do game bem ao pé da letra. Sacrifício por rendenção. Pra buscar a rendenção, o seu personagem precisa realizar sacrifícios. Sacrifícios que são feitos, deixam o personagem mais fraco. Ou seja, cada chefe que você vai enfrentar, um sacrifício diferente para poder entrar ali na arena do chefe é necessário. E mesmo assim, se você matar esse chefe, o efeito vai ser levado até os outros chefes. Vou dar um exemplo aqui. Tem um chefe ali que pra você acessar a arena dele, você perde uma parte do seu HP. Mais ou menos, eu acho que é 20% ali do seu HP máximo. E quando você mata esse chefe, você continua com o HP e a estamina em 20% reduzida, mesmo se você for lutar contra os outros chefes. Então, existem diversos sacrifícios. Cada chefe, que são 7, tem sacrifícios diferentes. Vou dar alguns exemplos aqui. Sacrifícios que, por exemplo, diminui o dano do ataque. Sacrifícios que quando a sua estamina total acaba ali, você usa toda a sua estamina. O seu personagem fica parado, fica com fadiga parado, descansando até a sua estamina toda encher. Isso daí abre leque pra você tomar porrada pra caramba. Seu escudo fica mais fraco, assim você chacoalha quando você toma uma porrada e defende com ele. Você possui menos itens consumíveis pra usar e por aí vai. Ou seja, cada chefe que você luta, você vai ficando mais fraco. Sendo assim, o último chefe vai ser o mais difícil de todos. Porque você passou por todos os 6 sacrifícios pra chegar no último. Então você vai estar bem na merda. O interessante é que você pode escolher a ordem dos chefes que você quer lutar. E você pode também pegar aquele sacrifício de volta. Então se você lutou com um chefe ali que diminuiu a parte do seu HP. E você não quer, quer deixar pra lutar com ele mais pra frente. Você pode pegar aquele sacrifício de volta e lutar com os outros chefes. Mas depois você vai ter que lutar com esse chefe de novo. Então não adianta você matar o chefe e depois puxar o sacrifício de volta. Que você vai ter que enfrentar com ele novamente. Isso abre um leque pra uma pequena estratégia também do game. Que é mais ou menos assim. Você vai escolher matar o primeiro chefe que você acha mais difícil. Porque o chefe mais difícil, você vai ter todos os itens ali. Então você vai matando o que você acha mais difícil pro mais fraco. Assim eu acho que fica bem mais simples. Por exemplo, chefes que você usa bastante item consumível. Por exemplo, você tem chefe que a lança de raio dá muito dano nele. Então você vai preferir matar ele primeiro do que matar um chefe que diminua os seus itens consumíveis. Porque você vai ter menos lança de raio pra atacar nele. Então acaba abrindo algumas estratégias aí que fica a seu gosto. Ou você pode ir no Toninho aí e matar tudo, do jeito que você quiser. Mas realmente, o jogo é bem difícil com esse fator. Mesmo sem esse fator, ele já seria bem difícil. Mas com esse fator ele ainda fica bem apelão. E você vai morrer bastante pra esse chefe. Só pra quem curte uma dificuldade esse jogo aí, é delícia. E os chefes, como fator principal do game, eles tem que ser caprichados. São apenas sete. Então, eles tem que ser peculiares. E de fato eles são. Eles são diferentes. Tem seu design totalmente diferente. E são até bem a la From Software no seu estilo. Tem um chefe, por exemplo, do Escudão. Que lembra o general lá de Demon's Souls, por exemplo. Tem um chefe que você luta na lava. Que lembra o Jaron King do Dark Souls 2. Tem uns chefes que parecem um pouco... Mas em geral eles são bem únicos e bem interessantes. Um dos que eu gostei foi a menininha lá que você enfrenta, por exemplo. Todos os chefes ali, eles tem uma segunda fase. Eles ficam um pouco mais apelão conforme o HP deles descem. Essa menina é um bom exemplo. Porque ela é toda fofinha, cuticute quando você luta com ela. E na segunda fase ela se transforma num bagulho muito bizonho e estranho. Inclusive a arena dela me lembra um pouquinho a Ron lá do Bloodborne. Então cada chefe é diferente. Cada chefe tem ataque diferente. Tem estratégia diferente pra matar. As arenas, embora sejam parecidas, elas mudam na sua ambientação ali. Mas não tem muita interação com o cenário. Com exceção de que você pode ser derrubado dessas arenas. Alguns chefes podem te dar um ataque forte e te jogar pra fora dela. E algumas pilastras podem servir de proteção ali contra alguns ataques específicos. Mas fora isso, arena é só pra dar ambientação ali pra luta com o chefe. Alguns chefes também invocam minions. Pequenos inimigos pra poder te atrapalhar ali. Tem o exemplo do chefe pássaro lá. Que invoca inimigos que se você não matar a tempo esses inimigos. A maldição, a barra de maldição vai subindo e você morre. Além do efeito maldição, existem alguns outros efeitos. Por exemplo, é o efeito de congelamento. Tem um chefe que lá quando você vai tomando ataques dele. A sua barra de congelamento vai enchendo. Se ela chegar no máximo, seu boneco fica congelado e imóvel por um tempo. Ficando exposto a ataques. Enquanto a movimentação, como eu falei, só tem o elogio Zadar. Os controles respondem muito bem. E você pode alterar o mapeamento dos botões. Existem dois mapeamentos. Eu prefiro usar o mapeamento 2. Que ele deixa bem mais parecido com os botões que eu tô acostumado do Dark Souls. Então, você ataca ali no R1, R2, né? Nas partes de cima ali. Que pra mim é melhor, é mais familiar. Eu joguei ele no Switch e é bem legal também jogar ele no modo portátil. Enquanto no teclado, eu não sei mais ou menos como que tá o mapeamento das teclas. Eu acredito que não deva ser tão bom jogar no teclado igual é no Dark Souls, né? Apesar que com a câmera presa, talvez fique um pouco mais simples de jogar. Mas não sei. No Switch também tem um downgradezinho gráfico. Você vê mais serrilhados do que nas outras versões que ficam mais bonitas. Mas ainda assim, o jogo em geral não tem um gráfico maravilhoso e incrível. E bem, o Sinner, ele é um game bem difícil. Você vai penar pra passar ele. O fator repetição de matar chefes até você aprender os seus movimentos e conseguir matá-los. É o que mais vai acontecer no game. Então você tem aquela sensação de mais ou menos recompensa. Que você treinou, você ralou e finalmente você conseguiu matar aquele chefe. É uma sensação boa que eu gosto. Que os jogos difíceis trazem pra gente. O game não é nada grande. Mas a dificuldade dele faz ele durar mais ou menos umas 7 horas. Ele tem um NG+. Que você pode rushar lá pros chefes. É um game bem interessante. Mesmo seu foco sendo apenas em boss fights. Ele faz muito bem o seu dever de casa. Ele se inspira muito bem no Dark Souls. Principalmente nos seus chefes. E controles e movimentação. Não é um jogo caro. É um indie, ele custa mais ou menos 18 dólares. E se você gosta de desafios e sente falta de algum estilo Souls bom. Eu extremamente recomendo o Sinner. Cara, o Sinner, ele aí pode entrar na lista de um dos melhores jogos estilo Souls. E dos indies é muito difícil eu ver um indie com movimentação tão bem feitinha. No estilo Souls igual esse aqui. Tanto que eu falo bem aqui no canal do Lords of the Fallen, por exemplo. Mas ele já tinha um orçamento um pouco maior quando foi feito. Mas jogos assim que são bem indizão. Esse daqui é chinês, inclusive. É difícil ver. Tá de parabéns. Então eu gostei bastante desse jogo. Recomendo aí se vocês tiverem a oportunidade de jogar. Não é um jogo ruim. E vocês vão se divertir. Embora seja relativamente curto. Você vai penar se você gosta de dificuldades. Então, esse daqui é o meu vídeo análise do Sinner Sacrifice for Redemption. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal.